Olá amigos do youtube aqui é josé luiz da tutoriais ss no vídeo de hoje eu vou mostrar uma pequena apresentação do windows 8 muita gente tem dúvida sobre o windows 8 ainda né apesar da microsoft que é o fabricante do windows 8 já está aí para lançar windows 10 muita gente ainda está usando windows 7 muita gente diz que o windows 8 é complicado de mexer mas não é hoje em dia nós temos aqui o menu iniciar igualzinho nós temos no windows 7 documentos imagens músicas computador painel de controle tudo igual é botão direito personalizar se pode personalizar que igual você faz no seu windows 7 você pode vir aqui também obter mais temas eu vou baixar um tema aqui para vocês verem ver que isso continua igual apesar que muita gente ainda não sabe fazer isso no windows 7 também então serve aí também de aprendizado vou escolher um aqui este clicar em baixar pronto já baixou já vou fechar aqui já mudou aqui meu tema eu posso vir aqui e configurar o tempo né colocar 10 segundos alterar a cor da janela eu sempre gosto de deixar aqui a cor escura então mesma coisa que você faz no seu windows 7 é aqui no windows 8 não tem diferença bacana aqui do windows 8 que você tem aqui a opção de usar a tela inicial onde você tem aqui alguns aplicativos né você consegue trocar eles de lugar colocar onde você quiser é aqui embaixo fica a galeria de aplicativos que você tem no caso que eu tenho alguns funcionários funciona igual é no para quem tem android windows 8 nós temos aqui a loja onde você pode acessar e baixar aplicativos aí então nós temos aí é os destaques os melhores gratuitos é os novos e mais procurados mais vendidos ou você pode vir aqui também em categorias escolher uma categoria do seu gosto por exemplo jogos você vai ter que os gratuitos mais procurados mais vendidos vou vir aqui em gratuitos vou escolher um aqui show do milhão quando você clica vai aparecer aqui a nota né e aqui uma descrição né do jogo como ele funciona sempre bom ler aí a descrição dele né se você gostou você vem aqui em instalar aí é só você aguardar um momento aí ele está instalando então é muito interessante que tem bastante coisa bacana aí que você pode baixar e instalar no seu windows ó já instalou vou clicar aqui nele novidade e tal voltar como eu não vi lá como é que joga então tô meio perdido joga jogar vai começar o jogo do milhão e alto volume vamos para a pergunta que vale mil reais vamos ver o continente ficam a costa do marfim camarões ó está certo disso eu vou sair aqui desse aplicativo então vocês viram que é bem interessante ele não vai aparecer aqui mas se você quiser que ele apareça aqui em destaque você vai vir aqui vai procurar ele né olha ele aqui ó botão direito nele fixar na tela inicial ele já vai aparecer aqui também é eu já tenho aqui o aplicativo do tempo ó que é muito interessante você pode ver aqui na sua cidade no meu caso aqui Rolândia como está o tempo nos próximos dias também se você quiser trocar de cidade é só clicar com o botão direito e vir aqui em alterar padrão e digitar aqui o nome da sua cidade e confirmar então é bem interessante ele vai mostrar aqui também por hora ó vamos por aqui ah lá pelas ah vamos por as 21 vai parar de chover então vai mostrar aqui sem chuva ou tal dia tal horário do dia vai ser sol por exemplo aqui as 14 horas se for ter sol vai aparecer aqui o o solzinho então interessante dá pra você saber aí mais ou menos que hora que vai estar chovendo que hora que não é óbvio que ele não é tão exato né mas dá pra você ter uma boa noção aí sobre o tempo vou fechar aqui esse aplicativo também então ele já vem aí com vários aplicativos que você pode usar você pode vir aqui na loja e baixar aplicativos né que é bem interessante dá pra se divertir bastante aí é vou mostrar só mais um aqui por exemplo educação vai ter um monte de coisa bacana aqui eu vou vir aqui nos melhores gratuitos então tem bastante coisa bacana aqui é você vai aprender a línguas diferentes ó inglês francês tem jogo de adivinha palavras ou seja são só nessa parte que são 495 aplicativos então dá pra você se divertir bastante aí e aprender muita coisa também eu já baixei vários desses aqui é então isso aqui é questão de tempo né pra dar uma fuçada no que te interessa tem bastante coisa interessante aqui então essa é uma grande vantagem do windows 8 né muitos desconhecem isso aqui e quem já conhece é baixa muito aplicativo eu não tenho muitos aqui baixados né como vocês puderam ver aqui não mostra só os aplicativos mostra também os programas que eu tenho instalado no computador por isso que tem é bastantinha coisa né mas tem bastante coisa legal que nem eu baixei aqui algo que é do meu interesse que é o Mr. Bean é aqui você pode é ver os episódios né vou vir aqui em voltar então tem todos os episódios aí ó pra quem gosta é interessante então nós vimos que tem é coisas úteis como o tempo jogos é entretenimento como vídeos então tem muita coisa bacana aqui no windows 8 basicamente é isso aí se você quiser usar essa tela aqui que é o padrão do windows 8 você pode usar ou você pode vir aqui em área de trabalho e voltar para aquela tela que você já está acostumado a usar no seu windows 7 é você pode instalar um programa como esse que eu instalei aqui que é o programa chamado Nexus é logo logo vou fazer uma aula só sobre ele aí também mas a aula de hoje o intuito era mostrar aí que o windows 8 ele está igual ao 7 e bem melhor do que o 7 na verdade né hoje em dia ele tem muito mais opções é espero que tenha esclarecido aí um pouco as dúvidas sobre o windows 8 qualquer questão qualquer dúvida você pode deixar aí logo abaixo do vídeo e divirta-se aí com o seu windows 8 se você gostou da aula curte aí a nossa aula se você ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva no nosso canal e curta nossas outras vídeo aulas aí que a gente tem bastante coisa bacana beleza então pessoal é isso aí valeu brigadão e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma